Qual é o modelo de segurança do smartphone? Eu resumi aqui em sete itens. Esses são os principais itens que compõem o modelo de segurança dos smartphones. Primeiro, segurança do sistema operacional, que consiste no seguinte. A primeira linha de defesa é ele que faz o gerenciamento entre os dispositivos e os aplicativos, que se conectam à internet, que expõem você a ameaças externas. Então, o sistema operacional Android iOS é o responsável por cumprir políticas de segurança e gerenciar acesso aos recursos do telefone. Então, ele é a primeira linha de defesa. Oferece recursos de privacidade incorporados que permitem aos usuários controlar quais dados são compartilhados e com quem. Isso na teoria. E isso vale também para os aplicativos do fabricante, será? O smartphone tem uma sandbox. Ele isola os aplicativos uns dos outros, é uma espécie de sandbox. É uma tecnologia que visa justamente separar os aplicativos, impedir ou, pelo menos, restringir aplicativos de acessar as pastas de outros aplicativos e do sistema também. Ou seja, é uma tecnologia que isola o aplicativo não só de outros, mas do sistema também. Então, ele só acessa aquilo que o sistema permite a ele acessar. Daí vem a tecnologia sandbox, que, do inglês, caixa de areia. Então, ele fica isolado ali e ele só pode acessar a pasta dele mesmo. É um dos pilares da segurança em smartphone. E, no caso aqui, o meu comentário. E quando alguns apps têm permissões privilegiadas para ultrapassar os limites dessa sandbox? Como apps da Google, por exemplo. Sim, aplicativos privilegiados podem ultrapassar essa sandbox. Permissões de aplicativos é outra coisa importante que você, inclusive, não encontra em computadores. Só encontra em smartphones. Tanto no Android quanto no iOS, os aplicativos precisam solicitar permissões específicas antes de poder acessar dados sensíveis do usuário, recursos específicos do sistema, tais como contatos, microfone ou câmera, se o usuário permitir. E o sistema precisa conceder essa permissão. Ele pede a permissão ao sistema e o sistema avisa o usuário. Olha, o aplicativo tal está tentando acessar isso, isso e isso. Contatos, microfone, dados do telefone, identificação do telefone, câmera, Wi-Fi, Bluetooth. E aí, você permite? Então, é um modelo de segurança muito interessante por parte dos smartphones. Isso permite que o usuário controle quais dados o aplicativo, no caso, pode acessar e os recursos do sistema que ele terá acesso, dando assim mais controle ao usuário, permitindo que o usuário obtenha mais privacidade e segurança dentro de um smartphone. Sistemas para desktop, como eu disse, por exemplo, não possuem esse mecanismo, mas o Flatpak para Linux está melhorando isso. Mas agora é o porém. O porém vem aqui, ó, meu comentário. Mas o usuário se preocupa com isso ou sequer sabe que ele consegue controlar essas coisas dentro do Android? Esse é o problema. Isso não é divulgado, não é do interesse que o usuário, ele seja autossuficiente e consiga obter acesso a tudo isso, a todas essas coisas que estão ali, meio ofuscadas, meio escondidas, lá nas profundezas das configurações do aparelho. Criptografia. Por exemplo, muitos smartphones usam criptografia para poder proteger dados sensíveis que são armazenados no dispositivo, tais como mensagens, fotos, contatos. Alguns fabricantes fornecem criptografia completa do aparelho. Então, sim, você consegue criptografar tudo que está no seu smartphone e só é descriptografado depois que você digita lá a sua senha de bloqueio. E aí, uma vez que ele está ligado com a sua senha de bloqueio, é possível acessar esses dados. Então, bloquear a tela não é criptografar os arquivos. E aí, o ataque acontece quando o aparelho está ligado. Quando o aparelho está ligado, o usuário liga o aparelho e usa pela primeira vez, desbloqueia a tela, aí o tudo fica descriptografado. Quando que eles quebraram, eles já entraram com a mão no meu celular. Eles conseguiram entrar em todas as minhas contas locais, pessoa física e pessoa jurídica da minha empresa também, né? E limparam. Limparam tudo, tudo, tudo. E os atacantes, eles se aproveitam dessa brecha e pegam o aparelho exatamente nesse momento. Então, a criptografia, ela só é útil de verdade e de fato quando o aparelho está desligado. Então, quando o atacante tentar ligar o aparelho, estará tudo criptografado e ele só saberá, terá capacidade de acessar esses dados mediante a senha de desbloqueio de tela. Ainda assim, tem algumas formas de contornar isso, mas é muito mais complexo. E é melhor do que nada, né? Melhor ter criptografia do que não ter nenhuma criptografia. Mas isso, em tese, ajudaria a evitar o acesso não autorizado aos dados que o seu dispositivo, quando ele for perdido? Ou seja, será que isso evitaria, né? De acessar os dados quando você perde o seu aparelho? Ou alguém simplesmente rouba, mete a mão? Aí é que tal. Porém, não protege, né? Como eu disse, se o aparelho for inicializado pela primeira vez, tem algumas formas de atacar o aparelho e conseguir acessar os dados ali dentro. Infelizmente. Autenticação Muitos smartphones usam métodos de autenticação, tais como senha, PIN ou impressão digital, para impedir o acesso não autorizado ao dispositivo. Alguns smartphones também suportam reconhecimento facial e autenticação de dois fatores para segurança adicional. Só que aqui tem um baita problema. Impressão digital, biométrica, biometria e impressão facial ainda não foram muito bem implementadas. Já foram descobertos vários vetores de ataque para impressão digital e impressão facial. Além de não ser preciso, é falha. Então, se não é bem implementado, não garante a segurança de fato. Com exceção de senhas. Isso aí sim, usar a senha, recomendo que você faça isso. Qual o sexto item? Lojas de aplicativos. Os usuários só podem baixar aplicativos disponibilizados pelas lojas oficiais, como a Play Store, para Android, e a App Store, para iOS. Isso reduz a possibilidade, obviamente, de infecção por malwares, ao impedir que, por padrão, a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas sejam barradas. Isso ajuda o usuário a permanecer seguro no sistema, garantindo que ele só baixe aplicativos idôneos das lojas de apps. Agora, o comentário é, e será que não pode ser contornado de qualquer forma? Ou seja, será que malwares não podem contornar essa segurança? Atualizações de software. Atualizações irregulares ajudam a corrigir vulnerabilidades de segurança e melhora a segurança em geral do dispositivo. Por isso que é recomendado que você sempre verifique se tem atualização disponível para o seu Android, porque ela vem não só carregada de melhorias, novos recursos, não, ali vem pacotes de atualizações de segurança, ou seja, implementações que aumentam, que melhoram a segurança do seu smartphone. Agora, o problema são essas tais atualizações, né? Porque alguns fabricantes dão no máximo dois anos de atualizações. Aí fica complicado, né? Então, na teoria, o modelo de segurança dos smartphones é muito lindo, funciona, é muito bom. Vamos lá.